Gosto de cantar um hino Ao sentir cercar-me o mal Ao vagar com o peregrino Para uma celestial Mas é o prazer do canto Sinto ao dar o meu louvor Ao cantar no dia sábado Sábado do meu Senhor Que prazer ouvir as vozes Por os lindos genitais Tu resmires as tuas atrozes Logo não nos sinto mais Mas é o prazer do canto Sinto ao dar o meu louvor Ao cantar no dia sábado Sábado do meu Senhor Ouço a voz da natureza A louvar o Criador E entendo com clareza Quanto ao tempo o meu louvor Mas será o prazer do canto E de perdoar de amor Ao louvar o Criador A louvar o Criador A louvar o Criador A louvar o Criador A louvar o Criador Ouçam Depois Do meu背